Parabéns pela vitória A gente está vendo que não tem nenhuma máquina na tua cara Dá a impressão que teu corpo está em ordem Você teve um desempenho praticamente perfeito E sem nenhum erro Como é que você está? Quão feliz você está? Como é que você está? Então, eu estou... Obrigada Então, eu estou me sentindo muito, muito maravilhosa Eu estou trabalhando nesse momento E no meu gym, eu treino difícil todo dia Porque eu quero dar a minha batalha na minha luta E agora eu estou tão feliz Porque eu gosto de trabalhar Como eu penso Eu falei Eu estou curioso Obviamente, como eu disse A performance da Fácil Ela apresentou algo que talvez surpreendeu você Ou você acha que você só planejou o game para ela Estou curioso para saber uma coisa Como eu falei, foi um desempenho basicamente sem nenhum Ou foi perfeito Ela ofereceu alguma surpresa? Você se surpreendeu com algo que ela fez ali Ou deixou de fazer? Ou foi exatamente aquilo que vocês planejavam com a estratégia? Então, sim Eu treino muito Porque eu sei Lee é uma luta boa Ele tem uma boa batalha E eu treino Eu treino todo o tempo Para ser boa na luta Então, não te... Deixar ela me encontrar na luta Eu trabalhei tão hard Para ela não me encontrar na luta Sim, sim Então, eu treino meu inglês Eu não sei sobre todas as palavras Muito bem E ainda estou estudando inglês Porque eu quero falar com meus fãs Eu tenho muitos fãs aqui E eu amo, eu amo, eu amo Eu amo falar com as pessoas A última coisa para mim Quando você gostaria de lutar de novo? Eu sei que a UFC está voltando para São Paulo Later this fall Would you like to be on that card? Ou is there another date that you would like? Você quer... Realmente, a UFC foi perguntado para você Quando você quer voltar? O UFC está voltando para o Brasil em São Paulo Dia 4 de novembro Algum oponente? Algum nome? Então, em novembro? Sim, eu não consigo lutar Porque meu amigo, Paulo Costa Houve um bom lutar Então, em Abu Dhabi E eu preciso esperar Porque meu coach, Carlos Estou com ele em Abu Dhabi E agora eu quero Reste Com minha família E depois Eu vou pensar Em outra luta Mas agora É mais fácil Para conhecer Minha oponente Porque se você estiver no ranking Eu quero lutar Com a luta Antes de mim Sim, antes de mim Paulo Costa Contamina Ele perguntou para você se é saboroso Que gosto que tem Que gosto que tem O secret juice Ah, o secret juice É bom, é bom, é bom Você precisa provar O que você está falando? Eu tenho muscles O que você disse, Oscar? Eu disse O que ela está tentando dizer Que eu preciso tomar Você está falando O que você está falando? Que ele está precisando Do secret juice Não, é porque o secret juice É bom É muito bom É bom É bom É bom Right over here Back over here Congratulados So I'm seeing The great Waleed Ismail Right by you Is there any advice Obviously He's an MMA legend Is there any advice That he gave you Preparing for this big moment Preparing to Be center stage For TD Gordon Você está aqui Com um grande técnico Uma pessoa E com uma equipe muito boa A gente está vendo Gente aqui Que conhece Que sabe Que sabe da matéria Que conselhos Você recebeu Para essa luta So The battle The battle The battle works So My coach Carlos Is the same Far deferment When I moved When I changed Of my city Pingo d'água To Contagem He So Oh my god Oh my gosh She Accepted me Alonged me To be in your home With your family With With Another Another So He is Like Like A father For me And It's That's So sorry Because Because To be here Today It was Very hard For me I I had Very Very Moments Hard In my life I broke I broke My arm Two times I broke My nose And I I Told My dream Was Over And He Been With me And Believing Believing In me And I am I am Very Grateful Grateful For this Thank you Thank you Thank you very much You're one of these You know A lot of people call you a prospect coming up That people are really high And you know The people that really follow the sport Say really high things you expect You know Very bright future Do you hear these things And does it add pressure Or does it give you confidence Or do you have no response Você entendeu ele? Só pra É um sotaque pesado I don't think You're very For that extra That's a bosta That's a nice 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 Você é uma pessoa Que é considerada Mais do que só Um prospecto Uma pessoa Que já tá nas cabeças Que as pessoas Já estão começando a ver As pessoas falam Que você é mais do que isso Que você não veio Só pra Você não tá só começando As pessoas já olham pra você Como uma pessoa Que pode pegar Oponentes difíceis Que pode fazer uma história Você escuta essas coisas Você sabe que as pessoas Falam isso de você So Yes I have a lot of people To talk about About this With me Because So The people Are with With me All day Tell me more about it Because They Say about My dedication My How How I Training Because I I give All my Heart 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 In my Training And I am Here for This I am Here for This I I don't I don't I don't Want to Be More one I want To I want To Be The Champion I Will Be The Champion Believe In That Believe In That With That You Didn't Mention Somebody You 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 Just Be A Ranked You Expect Higher Is There Someone In Mine That You Like To Face You 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 So So When I Arrived In UFC In My First Fight I I I Told I Want To Fight With Five Twins Because I Believe In My Potential Potential And I Have To Fight Two Times After That I Hit Opponent Rankeada And Now I Don't I Don't I Don't To 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 Sad Because With See It Is With See That Knows About This And I Waiting Because What With See Think About Me How 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 They Think I Can I Can Win I Am I Am Waiting For This With See We Say How I Will Fight That It's Okay Thank You Thank You What You 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 You